Olá, pessoal. Vamos resolver uma das questões 3 da prova do nível 2 da primeira fase da ObMap 2021. Vamos à questão. A figura mostra cinco triângulos equiláteros. A que fração da área da figura corresponde à área sombreada? Veja, um triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados com medidas iguais. Então, cada um desses cinco triângulos equiláteros, todas essas medidas aqui, possuem lados iguais. Além disso, como eles possuem lados iguais e são com a mesma altura aqui, obviamente esses cinco triângulos equiláteros são congruentes entre si. Sendo congruentes entre si, isso quer dizer que cada um dos triângulos equiláteros possui a mesma área. Dito isso, vejamos aqui qual que é a área sombreada corresponde à área total. Nesse pedacinho aqui, esse pedaço que está aqui, na verdade, ele é do mesmo tamanho desse outro pedaço que está aqui. Isso aqui forma uma gravatinha, né? Então, esse pedaço que está aqui vai ter a mesma área desse pedaço que está aqui, tá certo? Porque nós temos que os dois triângulos equiláteros aqui são congruentes. Os lados têm a mesma medida, a área também. Bem, então, esse pedacinho da gravatinha em vermelho é igual a esse pedacinho que está em branco. E da mesma forma, esse outro pedaço aqui que sobrou aqui, que eu vou deixar aqui assim, tem que ser igual a esse outro pedaço que está aqui. E analisando essa figura do mesmo jeito, veja que esse triângulo aqui de baixo, veja só, esse triângulo aqui que está colocando aqui em verde, esse triângulo aqui, ele é igualzinho a esse triângulo aqui de cima. Tá vendo? Por causa da geometria da questão, esse pedaço aqui que estou fazendo aqui em verde, é igual a esse pedaço aqui em verde. Então, isso quer dizer, como os dois triângulos são iguais, que esse outro resto aqui, que eu vou deixar aqui esse resto em amarelo, esse resto aqui em amarelo, é igual a esse outro resto do triângulo aqui em amarelo. Ou seja, concluímos aqui que essa gravatinha vermelha, a área dessa gravatinha vermelha, é igual a desses dois lados da gravata, os dois lados dessa parte aqui em azul são iguais e as áreas em verde e em amarelo são iguais. Mas então, se a gente fizer um recorte aqui, vamos recortar aqui, vamos pegar aqui e recortar esse pedaço aqui só. Recortando esses quatro triângulos aqui, observe então que como a área da gravatinha vermelha é igual a esse pedaço branco, é igual a esse pedaço cinza, a parte azul, a área branca e a área cinza são iguais. Na parte amarela, a parte que está no lado cinza, a parte do lado branco são iguais. E o verde, os dois lados também são iguais. Então, esse pedaço aqui, que está em cinza, esse triângulo aqui em cinza, corresponde exatamente à metade dessa área, desses quatro triângulos equiláteros. Então, esse pedaço daqui corresponde à metade da área total. E aqui, então, resta-nos analisar esse último triângulo equilátero aqui. Como essa aqui é a altura e o triângulo equilátero, então, esse pedaço aqui, esse triângulo aqui que está em cinza, vai ter a mesma área desse pedaço aqui que está em branco. Ou seja, essa parte em cinza aqui, nesse triângulo equilátero, também corresponde à metade da área. Ou seja, isso significa que a área assombrada corresponde, na verdade, à metade da figura total, já que essa parte aqui de cima tem a mesma área dessa parte aqui de baixo, e nesse triângulo equilátero restante, esse triângulo daqui tem a mesma área desse triângulo daqui. Portanto, a fração da área da figura que corresponde à área assombrada é meio, ou seja, metade da figura. Isso corresponde à alternativa D. 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 Obrigado.